Música Câmara de Vereadores de Rio Branco instala uma urna no Terminal Urbano para acolher reclamações dos usuários do transporte coletivo. As informações serão apresentadas em uma audiência pública que acontecerá na próxima semana. Esse grupo recepcionava quem descia dos ônibus no Terminal Urbano. As pessoas podiam falar o que acham do transporte coletivo em Rio Branco. A pesquisa na qual o entrevistado não era identificado ia parar nessa urna. O resultado da enquete será levado para uma audiência pública que será realizada na próxima sexta-feira. As informações serão repassadas à Prefeitura para que saiba como pensa quem usa o serviço. O Raimundo Nonato Gomes aproveitou a urna para apontar uma série de denúncias. Ela deveria colocar mais ônibus em cada linha para que nós não esperávamos tanto. Assim, às vezes a gente passa mais de 40 minutos numa parada de ônibus, às vezes até pegando chuva, porque às vezes nem tem agorita, né, para a gente não estar pegando sal ou mesmo sereno. A audiência pública que será organizada pela Câmara de Vereadores vai abrir espaço para que a comunidade possa apontar as falhas do transporte coletivo. Que este ano teve reajuste de tarifa, os empresários do setor não vão precisar pagar taxas e impostos. O que se espera agora é que o serviço de qualidade seja oferecido, o que não vem acontecendo há alguns anos. Na oportunidade da audiência pública que vai instalar várias entidades, como o Ministério Público, é importante que a gente possa estar relatando o que as pessoas que utilizam o serviço acham do serviço. Legenda Adriana Zanotto